A educação brasileira perdeu um grande nome, o ex-reitor da Unesp e apoiador da Unify, Júlio César Durigam. A Unify perdeu um grande amigo, apoiador e incentivador. Júlio César Durigam foi reitor da Unesp. Foi durante a administração dele que a Universidade Estadual Paulista implantou o campus de São João da Boa Vista. Durante uma das visitas à cidade, o professor Durigam esteve na Unify para uma conversa com a reitoria sobre possibilidades de convênios entre as duas instituições de ensino para pesquisa e internacionalização. A reitoria da Unify lamentou a morte de Júlio César Durigam e manifestou solidariedade a todos os familiares. A Unify lamentou a morte de Júlio César Durigam e manifestou solidariedade a todos os familiares.